Esse ano o vestibular recebe mais de 10 mil candidatos e o pessoal não vem sozinho, ele traz o pai, traz a mãe, traz os amigos e isso acaba deixando o trânsito um pouquinho carregado. Mas para manter tudo organizado, o pessoal que cuida do trânsito da UPF preparou algumas orientações, a gente vai conversar com o responsável do trânsito do campus agora. Então, quais são as orientações que o pessoal que chega no campus tem que tomar na hora de chegar e estacionar os carros? Certo. O primeiro pedido que a gente faz é que o pessoal chegue sendo. Evitar de sair de casa 13 horas, que 13 horas aqui no campus será um período que o nosso trânsito estará saturado de automóveis e ônibus. Na avenida principal, as ruas principais estão bloqueadas para o trânsito de veículos, então o pessoal pode desembarcar, mas não pode acessar com os veículos. Temos dois pórticos de entrada, que é o pórtico principal e o pórtico do portão secundário, próximo do Hospital de Olhos. Então o pessoal que vem de carazinho já pode utilizar aquele local ali para acessar se assim desejarem. Existem alguns pontos específicos para estacionamento dentro do campus? Sim. Nós temos um número muito grande de vagas ainda disponíveis, mas elas tendem a se reduzir conforme o passar do tempo. Próximo do prédio da reitoria, nós temos em torno de 150, 180 vagas ainda disponíveis. Também, do lado do prédio da biblioteca, nós temos ali em torno de 150 vagas para automóveis ainda disponíveis. Fora isso, nas avenidas, no entorno do centro de convivência, também do prédio da reitoria e também da biblioteca, nós temos vários estacionamentos que podem ser utilizados com sombra também. Então é isso, a dica principal é chegar cedo para não pegar o trânsito mais carregado no início da prova. Jans Froes para o Vestibular 2017.